Você tem um álbum colaborativo com o Cage One e normalmente nos álbuns colaborativos nós não damos tudo de nós, porque tens que partilhar, às vezes querias dar mais 16 linhas, mas não dá porque a música senão vai ficar muito big, e acabamos o nosso pensamento, e às vezes também, mesmo até do ponto de vista de ideias, por exemplo, o Cage pode vir com uma ideia de fazer um som, a falar de uma rosa, e tu basicamente tens que limitar a ideia que ele tem para aquela música, não exploras todo mundo, toma uma 100%, tu enquanto rapper, qual é a tua cena mesmo? Qual é a tua cena fora desse álbum? Qual é o teu game como rapper? Você é uma rapper, mas como? A minha cena é essa. Há quem não sabe onde vai, mas está todos os dias na via, na busca de um rá só perdemos famílias que o futuro não provia, os cotas só querem novinhas, as tias não estão se deixar, está na moda ser blogueirinha, está tipo que iPhone estão a dar, novo vice agora é TikTok, só saem para se filmar, e maquilhagem está tipo é reboque, e os putos só querem fumar, a vida está dura, hoje ninguém se segura, a fome deu visão no povo, vivemos com pouco, e o pouco é tão pouco, que acaba num sopro de volta o sufoco, final de semana todo mundo louco, uns estão no cubico, outros estão no copo, mamãe na angueleia, filha vendo o corpo, saúde precária está me a bater torto, eles dizem que hoje eu estou no top, por letras que o Damo faz, enquanto eu escrevo cada linha que tem lhes tirado a paz, e nessa história eu sou o Davi, lutando contra o Golias, serei lembrada pelo povo até a volta do Messias. essa é uma moda. Oh, te responderam bem. Ai, que lindo. Não, mas, olha, eu tenho a vida lá com isso. E depois que... E depois... E depois... E depois... E depois...